Senhoras e senhores, eu me caguei. Eu acho que o título já diz muita coisa, né? Mas sim, hoje eu vim aqui pra explicar algumas coisas pra vocês que eu venho pensando há alguns meses e eu nunca me sinto livre pra falar, eu nunca sei se é a hora, sabe? Até porque são coisas que não são tão legais de falar e eu não curto muito a ideia de falar coisas que não são legais aqui no canal, sabe? Uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é que o meu canal precisa ser um local feliz e seguro. Pra não importa o quão ruim, chato ou o que aconteceu no seu dia, na hora que você entre no canal e possa assistir algum vídeo, você fique feliz, esqueça todos os problemas e, sabe, só tira a cabeça do lugar e fica feliz. Dá aquele grau maneiro no seu dia. Se bem que os meus últimos R.P.s não são os R.P.s mais felizes do mundo, né? Sabe? Mas é história, então é diferente, né? Todo filme, toda série, tudo tem que ter um tchan, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu espero. De qualquer forma, como vocês já sabem, no canal, nos últimos anos, teve séries e séries que duravam meses. Uma após outra, série após série, dia após dia. E uma hora a gente acaba meio que cansando, né? E pensando nisso, eu e o meu amigo idoso, o Apu, nos juntamos pra voltar ao canal Irmandade. Que, por sinal, foi muito divertido, muito divertido mesmo. Eu realmente gostei de muitas coisas e aprendi muitas coisas novas. Só que nunca, nunca, nunca era a mesma coisa, sabe? Ficava aquele sentimento de que falta algo. E a cada dia que passava, ele crescia mais. E hoje já fazem dois meses, ou quase dois meses, que o canal Irmandade voltou. E eu continuo sentindo isso. E aí é que eu sinto falta de fazer alguma coisa só minha, sabe? Um vídeo só meu. Que eu tenho todas as ideias, do começo ao fim. Eu penso em tudo. E eu tenho aquele espaço pra fazer as minhas próprias coisas. Ser eu mesmo. Onde eu posso fazer aquelas minhas piadas que são horríveis. Fazer minhas atrapalhadas. Ficar doido do PVP e querer ter a espada mais da hora. E todas aquelas coisas que só rola quando o vídeo é só eu e vocês, sabe? E você aí da teoria, e antes que você ache que eu tô brigado com a galera da Irmandade? Eu tô mesmo. Brincadeira, tô não. Tanto que este mês ainda, se vocês me acompanharem no Instagram, a gente vai estar viajando junto. Vamos estar na mesma casa. E vai ser bem legal, de verdade mesmo. E eu planejo até gravar um vlog com o pessoal. Tô com medo. Mas vai ser legal. Então, pode ficar suçu que tá tudo bem, beleza? A real é que eu só preciso de um tempo pra mim, depois de tantos anos trabalhando em grupo. A real é que eu nem lembro quando eu não trabalhei em grupo mais. E a real é que essa mudança começa por algo muito simples e que pra mim já faz toda a diferença. É a foto do canal. Essa era a foto antiga e essa é a foto nova. E você pode estar pensando, uau, nova foto, nova fase do canal, mudança. Eu só achei a foto muito fofinha mesmo. É isso. Mas não é a sua foto que vai mudar. Eu quero ser mais eu mesmo, 100% eu nos vídeos. Eu quero me sentir mais livre pra fazer o vídeo dito que eu gosto pra vocês. E pra isso, eu pensei em três coisas que eu acredito ser muito importante acontecer daqui pra frente. A primeira é não ter somente séries. Às vezes vai ter vídeo de série longa, série curta, ou jogando um mapa, um datapack. Quem sabe até um jogo diferente. A real é que você pode colocar na humanidade, no qual às vezes a gente joga outro jogo, ou só joga um datapack, é um mapa. Eu gostei muito e é muito divertido. E eu quero continuar fazendo isso. A segunda é o webcam. Eu sinto falta de aparecer nos vídeos. Eu acho que é uma coisa importante e eu tenho vontade de voltar a fazer. Se bem que você só ficava zoando que eu tinha as mesmas roupas, né? Mas se você parar pra pensar, no Minecraft eu quase não mudo de roupa. Então se eu fizer... Agora, teoricamente, eu não preciso mudar de roupa, né? Eu tô igual a minha skin, então tudo certo, né? Eu acho. Não, mas eu comprei mais roupa, gente. Karma, comprei mais roupa. E a terceira coisa é que agora a gente vai ter dois vídeos por dia. Como eu vou focar em fazer vídeos que eu acho mais legal, que vão me divertir mais, e que vai entregar um conteúdo mais maneiro pra vocês? Com isso, eu vou estar me divertindo muito. Então eu vou conseguir produzir mais vídeos. E a minha ideia é postar dois vídeos todo dia. Sendo um às 11 horas e o outro às 6 horas. Por agora, esse é o plano. Mas se for mudar, eu aviso vocês. Podem ficar tranquilos. E por último, mas não menos importante, agora sempre vou estar tentando trazer novidades pro canal. Então aguardem mudanças, porém boas. E eu tô muito animado pra isso. Eu espero que todo mundo seja muito bem-vindo nessa volta do canal e esteja comigo aqui pra isso. E os dois vídeos por dia já começam hoje. Então hoje já tem mais um vídeo às 6 horas. Então já manda um vídeo pra algum amigo seu que assiste o canal também. E vejo vocês às 6 horas. Yow!